Com saí de Salvador, vim pro Maranhão encontrar meu pivete de Cajazeiras. Tá entendendo como é a história? Calma aí, calabresa. É a primeira vez aqui no Maranhão, na Vita. É a primeira vez. Vim aqui agora conhecer essa cultura gostosa aqui do Maranhão também. Traz também um pouco do Nordeste, lá na nossa Bahia, né? A comida, a dança, o São João, o arrasta-pé. E a nossa pronaica também. E a nossa pronaica também, que a gente quer virar massa tudo lá em Cajazeiras lá, né? E conta uma coisa, primeiras impressões do São João da Taia, o que você tá sentindo? Pô, a primeira coisa muito boa, a dança aqui, logo a cultura de cara assim, recebendo, a recepção do pessoal, muito gostosa. E assim, o clima, né? A energia, o contato com o povo, como sempre, que me tá faltando nos últimos dias. E agora é isso mesmo, abraçar, curtir, dançar, aproveitar o máximo e vamos passando. E vai ficar até o final da festa? Vou ficar até sábado. Sabadão? Sábado aí. Vai curtir tudo? Curtir tudão. E Betão, agora você perdeu o rolê nos Lençóis Maranhenses, né? Porque a agenda cheia não pôde chegar antes. Poxa, com muita agenda cheia, complicada, trabalhando, tem que trabalhar, né? Dá prioridade de trabalho. E agora a gente vem, ainda curtir um pouquinho, tomar cerveja, ficar tranquilo. Ah, eu quero tomar uma breja com você, porque lá no Guela, no Bar do Guela, na 10, a gente nunca se bateu. Boa, é, porque agora tá de pior ainda, né? Agora piorou. Agora tá impossível. Impossível agora. Como é que tá sendo essa vida de famoso, meu parceiro? Vai rolar a faculdade mesmo ou vai seguir vivendo essa vida da Hollywood? Não, não, não. Para o ano aí, fé em Deus. Início de para o ano. Já estamos começando a estudar aí pra o vestibular, preparamento vestibular. Depois do vestibular, vem a faculdade. Bom demais. Curta a festa, bom rolê no Maranhão, represente a nossa Cajacete. Botou o Cajacete no mundo e a gente se sente muito orgulho. Obrigado, obrigado a todos.